Shalom, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui para liberar uma palavra profética, abençoada sobre a tua vida. Eu quero que você já prepare a tua Bíblia, se você estiver com o seu cafezinho, já toma um pouquinho aí, porque a gente já vai entrar na palavra. E eu tenho certeza que Deus tem algo muito forte para liberar sobre a tua vida neste dia. Eu quero que você abra comigo o livro de Gálatas, a partir do capítulo 5, e vamos ler o verso 22. Vamos ler juntos? Diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longaminidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a palavra continua dizendo, contra essas coisas, não há lei. Você que está acompanhando essa mensagem junto comigo, eu quero direcionar você a entender o que é o fruto do Espírito. Eu comparo o fruto do Espírito com a mexerica. E a mexerica é um fruto apenas que dentro dela existem vários gombos. E o fruto do Espírito, ele provém de vários sabores. E a Bíblia relata sobre nove sabores. E eu quero que você traga dentro do teu coração nesse momento, qual é o sabor que está faltando na sua vida. Nós falamos aqui sobre longaminidade, benignidade, bondade, domínio próprio, enfim. Como eu relatei, são nove. Aquilo que você mais necessita, aquilo que você mais precisa para você se ajustar no centro da vontade de Deus. Quando eu digo se ajustar no centro da vontade de Deus, eu entendo que a minha fidelidade para com Deus e a fidelidade dele para comigo precisa estar totalmente alinhada. E a fidelidade é um dos sabores do fruto do Espírito. Então nessa hora, eu quero que você reflita, quero que você dobre o teu joelho, ainda dá tempo. E fale para o teu pai aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ser alimentado pelo Espírito Santo. A transformação de caráter, a mudança de vida, a mudança radical naquilo que te tira do centro da vontade de Deus, para que você venha estar direcionado por Ele. Talvez algumas decisões, talvez alguns propósitos que você necessita tomar no dia de hoje ou no decorrer do tempo e que você precisa estar no centro da vontade do teu pai. Que nessa hora, você reflita. Você precisa ser uma pessoa compassiva, precisa ter domínio próprio, precisa maneirar um pouco nas palavras do que você anda falando, refletir nos seus pensamentos, ser uma pessoa generosa, bondosa, ser alegre. Talvez a tristeza tomo de conta do teu coração. Faça isso agora. Aquilo que você necessita, o sabor que você precisa e quer exalar, através da presença do Espírito Santo na sua vida, Ele pode te entregar. Porque o fruto do Espírito, só o Espírito Santo pode te dar. E eu te convido nessa hora, aí no teu lugar, aonde você estiver, a fazer a oração junto comigo. Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos e nós entregamos a nossa vida diante do Senhor nessa hora. E nós pedimos permissão, por mais que temos livre acesso, porque o véu se rasgou de estar na tua presença, mas nós pedimos permissão, porque tu és o Rei dos Reis, o Rei da Glória. E que nessa hora, aonde se encontra o teu filho, ouvindo essa mensagem, vendo essa mensagem, que ele possa entender o propósito de estar diante da tua presença e no centro da tua vontade. E que em nome de Jesus, aquilo que ele necessita ser alimentado pelo Senhor, que ele possa receber agora, em nome de Jesus. Ligamos essa oração na terra e no céu. E você que crê, diga amém aí no teu lugar. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Shalom.